Daí galera, Buenas! Quem fala aqui é o Giovanni, o pescador do vale. Hoje, galera, queria falar uma situação para vocês. Hoje tive um caso que eu perdi meu remo. Durante a viagem, no descuido meu, acabei perdendo o remo. O que eu fiz? Voltei para casa e peguei outro remo. O que estou querendo passar para vocês? Depende apenas de uma pessoa para você pescar. Depende só de você e da sua vontade. Beleza? Então, bora aí! Espero poder trazer para vocês belas imagens e belas capturas. Beleza? Um abraço! Bora! Tio Zulivre! Que ataque! Tio, mas que coisa! Por que essa traíra não entra? No computador doabor! Tio, errou de novo! peguei a primeira traíra do dia olha onde ela se engatou estão vendo? do lado incrível e agora? como é que vai tirar? isso 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 qual que é o meu problema com o peixe? qual que é o meu problema com o peixe? deixa eu botar o blog mas aqui vai direto eu acho que essa traíra estava ali parada estou achando que essa traíra estava ali parada e eu engatei ela paramos vamos fazer um lanche meio dia hoje está um pouco complicado peguei uma traíra e acho que tive duas ações isso é bem fraco considerando que devo ter pescado aí umas 4 horas já eu não cheguei no melhor ponto de pesca ainda mas já devia ter pego alguma coisa a mais beleza? vamos comer e bora e aí 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 Ah, que bote, Tim. Que bote. Ura, que traíra difícil. Ah Essa mão se bate. Deixa eu ver uma cor Que eu nunca achei que ia pegar Tinha esse frog Aqui parado Acho que é rato de R Da frog life Azul Peguei Bonitinha né Não tá muito fácil hoje Tira como tá difícil Vamos tirar o caiaque Será um pouco mais cedo hoje Só pra vocês Verem Que não é tão fácil Então tá pessoal Chegando aí mais o final de um vídeo Pescaria hoje Não foi das melhores Mas deu pra pegar peixe Tá Eu tô achando que tão Colocando muita rede Espero que não Espero que não Mas Viu umas taquaras Se não de rede Então Há indícios Beleza Um abraço E não deixe de se inscrever no canal Tem vídeos Legais aí no canal E vamos continuar na luta Um abraço Tchau 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 Tchau